Em qualquer emoção, haverá tecnologia Fiukitachi. Votorantim, uma conquista brasileira. Grande no sabor, grande na qualidade, Kaiser, uma grande cerveja. Quando crescer, vou ser astronauta. É só eu completar 18 anos e bimba! Vou lá na caixa, tiro o dinheiro que o papai deposita todo mês pra mim na casa de leite. E vou construir sozinho um foguete de verdade. O solitário da galáxia! Daí com o meu dinheirinho, eu vou estudar balé. Até ser a primeira bailarina do teatro municipal. Deposite os sonhos do seu filho na caderneta da caixa. Todo mundo batendo a caixa. O brasileiro sabe reconhecer uma boa cerveja. Excelentes marcas competem todos os dias em todos os mares do Brasil. A Kaiser é uma delas. Evidentemente, todas dizem que tem essa qualidade. Mas como demonstrar isso? Bebendo. Ô, Fritz, nada como um mestre cervejeiro alemão pra comprovar essa qualidade. Grande no sabor, grande na qualidade. Kaiser, uma grande cerveja. O que pode negar? Vão começar as emoções da Copa. Credit Card Mastercard. O cartão oficial da Copa 90. Eu ensaio mais ou menos oito horas por dia só pra aprimorar minha técnica. Mas o que nos distingue é exatamente a emoção que nós colocamos em cada personagem. O trabalho como artista é tentar amadurecer essa emoção cada vez mais. O que eu quero é emocionar o público. Enquanto houver emoção, haverá tecnologia Filco Itachi. Quando se fala em Votorantim, imediatamente se associa com uma indústria de base. Mas não sempre foi assim. A Votorantim começou com uma fábrica de tecidos. E foi a partir daí que diversificou suas atividades. Hoje são mais de 60 fábricas que produzem desde cimento até papel transparente. Tudo para atender as necessidades de nosso país. Votorantim. Trabalho e confiança no Brasil. Vão começar as emoções da Copa. Crede Car e Mastercard. O cartão oficial da Copa 90.